Você está assistindo a TV A Jogada? Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou analista de negócios criativos, fundador do Instituto A Jogada, e hoje eu estou aqui para uma discussão um tanto sinistra, mas também muito importante filosoficamente. Afinal, para que serve o mal? Por que o mal existe? Por que a natureza criou vírus, bactérias, predadores e todas essas coisas do mal? Você já se perguntou sobre isso? Você já observou que nas histórias infantis ou nos games, o mal está sempre lá, conspirando, tramando? Afinal, qual é a importância do mal? O que aconteceria se o mal não existisse? Essa é uma pergunta filosoficamente bastante difícil, mas que nós vamos tentar responder com base na teoria dos jogos. Então, solta a vinheta e vamos lá! Heráclito, o famoso filósofo grego, dizia que a única permanente no universo, a única realidade permanente no universo é a impermanência e a inconstância. Tudo está em constante transformação. Tudo está em constante mudança. Um homem não pode atravessar duas vezes o mesmo rio, porque o homem já é outro e as águas do rio também são outras. E o físico Isaac Newton, com suas leis, demonstrou que todos os corpos têm uma propriedade, a propriedade de se manter como estão, que ganha o nome de inércia. Essa propriedade faz com que aqueles corpos que estejam em movimento tendam a permanecer em movimento. E os corpos que estão parados tendam a permanecer parados. Então, é possível deduzir que a natureza pode ter criado esses seres, os vírus, as bactérias e toda a cadeia alimentar, com a intenção de estimular a evolução dos seres. Imagine, por exemplo, uma população de seres herbívoros inofensivos, como zebras ou gafanhotos. Mesmo que individualmente as zebras e os gafanhotos sejam inofensivos, numa quantidade muito grande, numa hiperpopulação deles, pode levar à extinção todas as espécies de um ecossistema, porque eles podem consumir de uma vez só todos os recursos disponíveis nesse ecossistema. Beber toda a água, comer toda a vegetação e não deixar nada para as outras espécies. Então, uma manada de seres herbívoros inofensivos pode ser, às vezes, muito pior do que um ou outro indivíduo predador, um ou outro leão ou cobra que devore os gafanhotos. Essa realidade faz com que a natureza veja seriamente a importância que os predadores têm e exercem dentro de um ecossistema. Cabe aos predadores regular o crescimento populacional de uma espécie e também a eliminar aqueles mais fracos, mais frágeis, menos aptos à sobrevivência, fazendo com que a própria espécie se mantenha mais apta à sobrevivência. Uma hiperpopulação, portanto, de qualquer tipo de ser, seja ele carnívoro ou herbívoro, pode ser muito mais catastrófica do que a presença de um ou outro predador. Se houver, então, uma hiperpopulação de leões, o que a natureza faz? Ela providencia o Homo sapiens, o homem, o predador natural dos leões. Mas e se houver uma hiperpopulação de homens? Bom, aí a natureza cria o predador natural do homem, que, no caso, são outros homens. Homens com mais poder. Então, quando a gente ouve falar sobre as sociedades secretas, os iluminatis, as máfias, os anunnakis, os etês maus que escravizam a humanidade, etc., etc., sendo isso tudo verdade ou não, a gente pode ter certeza de que estes predadores naturais existem com uma finalidade, um objetivo muito claro e positivo, que é, eles existem para dificultar a existência e o comodismo da manada, ou seja, da hiperpopulação em geral. Quando as máfias, as milícias, as sociedades secretas, enfim, todos esses grupos de homens poderosos limitam as condições de sobrevivência para os homens comuns, as pessoas de bem, como se diz, que só querem viver suas vidas comuns e tranquilas, eles estão, na verdade, estimulando para que essas pessoas comuns superem seus limites. e se tornem mais do que pessoas comuns, se tornem a evolução da sua espécie. A crise econômica, as catástrofes ambientais, todas essas coisas que aumentam a dificuldade da nossa sobrevivência são, na verdade, uma arquitetura que a própria natureza criou para nos estimular a evoluir. Porque nada mais perigoso para a vida, para as espécies em geral, do que uma manada de indivíduos pouco diferenciados. Porque onde essa manada for, ela vai produzir escassez, ela vai beber toda a água, ela vai comer todos os alimentos, e ela pode provocar uma extinção em massa de todas as espécies, inclusive ela mesma, ela própria, porque ela pode comer todos os recursos disponíveis em poucos dias, recursos que eram para durar todo um inverno, toda uma estação. Então, os inimigos nos jogos, os vilões, nas histórias infantis, todos eles cumprem uma função num sentido naturalista, num sentido darwinista, que é talvez a mais positiva do processo, da narrativa em geral, que é, eles criam esse estímulo, eles servem como o chicote para que a gente caminhe no sentido da evolução, porque os seres vivos, eles não vão caminhar no sentido da evolução por livre e espontânea vontade. Porque, como dizia Newton, como provou Newton, todos os corpos tendem à inércia. Então, é necessário que exista esse estímulo, esse chicote da natureza, assim como a cenoura, ou seja, a alimentação mais nutritiva, os parceiros para reprodução mais bonitos, mais fortes, mais saudáveis. Esses dois instrumentos, a cenoura e o chicote, são instrumentos que a própria natureza utiliza e utiliza para que a gente permaneça em evolução. A gente tem que lembrar e entender que todos os seres, todas as espécies, tendem à preguiça, se não houver esse estímulo constante, sempre elevando a barra de dificuldade de sobrevivência naquele ambiente, naquele ecossistema. Isso também explica por que, que nos jogos a gente precisa que as dificuldades, os níveis de dificuldade em cada fase, sempre aumentem, porque eles nos estimulam a superar os nossos limites. Cada fase que a gente evolui nesses jogos, a gente está empurrando os nossos limites um pouquinho mais para frente e evoluindo um pouquinho mais. Então, pessoal, gostou desse vídeo? Dê seu joinha, compartilhe, assine o canal, clique no sininho e tchau!